Olá pra você, muito bom dia! Que acompanhe as redes sociais do Lance Notícias. Hoje a gente conversa com o Dr. Júlio Falco, ele que é coordenador médico da Dr. Home, aqui em Xancherê. Vai bater um papo com a gente na redação do Lance Notícias, até pra tirar e esclarecer algumas dúvidas sobre a questão da vitamina D. Bom dia, Dr. Obrigado, primeiro pela presença. Pra explicar pro pessoal que tá acompanhando, né, o que que seria essa vitamina D, porque muita gente comenta e fala sobre a vitamina D. Basicamente, o que que é essa vitamina D? Bom dia, Felipe, bom dia a todo mundo que tá nos assistindo, né, o pessoal do Lance Notícias. A vitamina D, vitamina D, todo mundo chama de vitamina, né, mas na verdade a vitamina é um hormônio, né, foi erroneamente classificada como uma vitamina, mas a vitamina D ela é muito fundamental pra gente, né, pro nosso organismo. Pra você ter ideia, tem receptores pra vitamina D em todas as nossas células do organismo. Tão importante que ela é. Eu costumo falar, né, que a gente tem receptores, ela tem utilidade do cabelo até a tua unha do pé. Tão importante que ela é. Né, e muitas pessoas não dão o devido valor que ela é importante, a importância dela. Como é que o corpo, o nosso corpo, né, a vitamina D, ela, o nosso corpo precisa dessa vitamina, mas como é que o nosso corpo absorve toda essa vitamina, doutor? Tem dois meios, vamos dizer assim, uma é por exposição solar, né, através da pele e outra através da alimentação. Mas da alimentação é apenas 20%, né, que a gente consegue absorver essa vitamina D. E a maior parte é pela pele, pela exposição do raios solares, pela UVB, né, um raios ultravioletas B. E o grande problema é o quê? O horário que ela é captada. Esse é o problema que a gente vai de contra os dermatologistas, né, porque o horário que a gente tem a captação desse raio é das 10 às 16 horas. Só que esse horário é muito perigoso, porque pode, se você ficar muito tempo exposto ao raio UVB, pode ocasionar um câncer. Então, tem que ser bem criterioso. A pessoa que vai fazer através de exposição solar tem que ficar prestando atenção na coloração da pele. Quando ela começa a ficar um pouquinho vermelha, é o horário de você sair. Já é o limite, né, ou seja, não é aquela orientação de pegar o sol desse, entre esse horário. Exatamente, exatamente. Ele precisa ter muito cuidado nesse quesito, né. Exatamente, porque senão pode fazer uma lesão, pode fazer uma queimadura de pele, né. E tem um grande problema também nas pessoas negras, né. Por causa da pigmentação da pele, ela precisaria ficar exposta o maior tempo ao sol, né. E aí ficaria, já cairia, já poderia ocasionar um câncer. Então, é um risco, né. Muito também se comenta na questão da imunidade, né, da vitamina D, que ela é, talvez, o principal ou um dos principais fatores para aumentar a imunidade. Exato. Qual a importância, basicamente, doutor, da vitamina D na imunidade, na nossa imunidade? Felipe, ela que vai fazer a cascata, né. Ela que, vamos dizer assim, que faz o... Fugiu o nome agora. Seria o fortalecimento? Isso, ela que faz o fortalecimento. Ela que faz o sistema da resposta imunológica, né, que a gente fala. Ela faz a produção, tanto dos anticorpos naturais que a gente necessita, o organismo necessita, né. Faz o combate dos vírus também, isso principalmente nessa época do Covid, por isso que a gente bate tanto na vitamina D, nesse momento, né. Porque ela ajuda a evitar a replicação viral, né. Ela ajuda a combater o vírus, né. E todo mundo sabe que o Covid é um vírus. Então, se você tiver com a tua imunidade alta, ótimo. Não é que a vitamina D vai te possibilitar também que você pegue, mas muitas vezes você pegue de uma forma mais branda, né. E se você, igual a gente fala, se tiver com a imunidade alta, ótimo. A tendência é que daqui a pouco pegue, mas não naquela proporção. Exatamente, exatamente. Certo. Também, doutor, a questão, quanto que a gente precisa, quanto que o nosso corpo precisa de vitamina D por dia? Porque a gente também comenta muito, o pessoal comenta muito, ah, vou lá uns 20 minutinhos no sol, vou pegar minha vitamina D no dia. É recomendado isso, claro, naqueles horários que tu falaste também. Como é que funciona? O que o nosso corpo precisa por dia, por exemplo, de vitamina D, doutor? O grande problema é que a gente esquece o quê? O nosso corpo, ele produz uma quantidade de vitamina D, né, através da captação solar, só que ele consome. Algumas coisas que também fazem ele consumir mais estresse, noite mal dormida, bebida alcoólica, então ele acaba consumindo mais do que a gente produz. Se você for analisar via laboratorialmente, o laboratório ele te manda lá, o ideal é de 20 a 35 no nosso organismo, né? Então, se você for, isso daí, o que seria esse 20 a 35, 20 a 30, alguns laboratórios? É uma média nacional. Só que o grande problema com essa média nacional é que todo mundo tem uma hipovitaminose. Você tem baixa, ela tem baixa, eu tenho baixa. Aí a gente faz uma média e coloca aqui normal pra isso. Só que não, isso daí tá errado, né? Pra gente conseguir ter uma imunidade boa, a gente precisa ter uma laboratorialmente acima de 50, vamos dizer assim, pra ter uma resposta imunológica boa, não ideal. E quando é que eu sei que o meu corpo tá com essa falta de vitamina daqui a pouco, né? Que eu preciso da vitamina D, mas eu sinto algum sintoma? Como é que eu percebo isso? Não tem muito, não consegue perceber muito, mas o cansaço, né? Vamos dizer assim, o cabelo caindo um pouco mais do que o normal, aqueles resfriadinhos que a gente pega naquela mudança do clima. Então, esses são os principais sintomas, né? Então, os principais que aparecem, principalmente, quando você pega aqueles resfriadinhos, herpes, né? Aquela feridinha na boca. Então, os sintomas que a tua imunidade não tá legal, porque precisa suplementar, vamos dizer assim. E aí, o suplemento... O grande problema da suplementação é o quê? Você precisa de uma avaliação, porque senão a gente acaba caindo naquele, eu vou tomar por conta e faz uma hipervitaminose. Mas eles também, claro, em muito excesso ela pode prejudicar, mas isso tem uma, vamos dizer assim, tem uma faixa ali muito ampla, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né? Por isso que é bom, se você vai suplementar, tem que ter um acompanhamento médico pra fazer isso corretamente, né? E outra coisa também, tem formas de você repor também, né? Tanto via oral, né? Que a gente fala com as cápsulas, né? Com uma dosagem boa. Que também precisa de prescrição médica, né? Exatamente, precisa de prescrição médica, né? Porque justamente pra não cair já naquela automedicação, né? Porque crianças também podem suplementar, mas tem a dosagem correta. Idoso também tem uma dosagem correta, né? E pros meus pacientes até, eu... Quando chego com uma hipovitaminose, uma vitamina D muito baixa, que tem pessoas que tem absurdamente, a gente faz o injetável, né? Que é uma dose bem alta, né? Que aí tem que ser todo o critério, tem que ter uma avaliação legal, né? Pra você poder suplementar e fazer um acompanhamento, né? Lá depois, pra ver quanto que subiu, né? Pra ver se tá tudo ok. Pra ter câncer, ela ajuda, vamos dizer assim, não é que ela vai evitar, mas se você tiver com um organismo legal, então você evita algumas doenças, né? Então, pessoal, se desse o devido valor que essa vitamina D é importante, algumas doenças seriam evitadas. Até diabetes tipo 1 conseguiria evitar em crianças, por causa, durante a gestação, baixa de vitamina D da mãe. Então, é muito importante. O pessoal, infelizmente, não dá o devido valor. Tá certo. Obrigado, então, doutor Júlio, pelos esclarecimentos. E até uma próxima oportunidade. Ok. E você pode continuar acompanhando mais informações, como você já sabe,